De volta com as informações do Balanço Geral nesta quinta-feira para falar da audiência que aconteceu ontem à tarde no Fórum de Blumenau. Aconteceu ontem a primeira audiência de instrução e julgamento do caso envolvendo o ex-deputado João Alberto Pizzolatti Jr. Ele é acusado de tentativa de homicídio porque estava dirigindo embriagado e provocou um acidente em dezembro de 2017, uma grande repercussão. Vamos até a nossa redação então. O Romulo Balbinotti tem mais detalhes de como foi essa audiência. Romulo, conta pra gente como é que foi. É isso, Joel. Sou João Alberto Pizzolatti, ex-deputado federal, permaneceu em silêncio. Ele não quis falar nada sobre o acidente que aconteceu no dia 20 de dezembro de 2017. Já a vítima, o Paulo Marcelo Santos, 24 anos, que teve 30% do corpo queimado no acidente, falou um pouco, foi questionado sobre o que lembrava do acidente que aconteceu na SC421 entre Pomerode e Blumenau. Mas o Paulo Marcelo não quis permanecer na sala. Quando o Pizzolatti foi chamado, aí o Paulo Marcelo pediu para se retirar porque não queria ficar na frente do deputado. Nove testemunhas de acusação e uma de defesa foram convocadas para falar. A audiência de instrução e julgamento é uma das primeiras fases deste processo, viu? Que vai definir se o ex-deputado federal responderá através da vara penal comum, e aí pode responder em liberdade ou através do júri popular. Lembrando que o João Pizzolatti foi acusado, está sendo acusado, por tentativa de homicídio qualificado. A próxima audiência acontece no dia 17 de junho, e aí sim o ex-deputado vai poder falar à justiça, né? Vai ter uma nova oportunidade de se pronunciar sobre o acidente, que aconteceu, repito, no dia 20 de dezembro de 2017. Deixou Paulo Marcelo Santos, de 24 anos, na época ele tinha 23, com 30% do corpo queimado, sofreu várias lesões, e ainda tenta se recuperar deste acidente que aconteceu na SC-421, entre Pomerode e Blumenau. Eu volto com você aí no estúdio do Balanço Geral. Tá certo, tá certo. Muito obrigado então, Romulo, né? E ontem esperava-se esse depoimento aí do ex-deputado João Alberto Pizzolatti Jr. Não houve o comparecimento, portanto, de uma testemunha de defesa, né? Que mora em outra cidade, e aí vai ser realizada uma outra audiência de instrução e julgamento no dia 17 de junho, para só depois, então, ouvir o depoimento do deputado. Agora, vamos lembrar, né? Você viu ali as imagens do acidente lá de dezembro de 2017? Deu uma grande repercussão aqui, porque o deputado foi flagrado embriagado, e muita gente colocou os vídeos nas redes sociais. Vamos relembrar o momento em que ele mesmo admite que estava bêbado. Olha só. Eu assumo toda a responsabilidade que eu fui. Assumir na cadeia tu vai assumir. É na cadeia, porque tu vai sair algemado daqui hoje. Vai sair algemado daqui. O senhor não confessa, o senhor está bêbado? Estou. Esse vídeo acabou tendo uma grande repercussão, né? E tendo uma repercussão ainda maior, justamente porque o envolvido era um deputado federal, um ex-deputado federal, com uma presença marcante não só aqui no Estado, uma grande liderança, inclusive, política aqui no Estado de Santa Catarina, com influência até mesmo no governo federal. Então, por isso que teve uma repercussão tão grande, né? E o caso continua sendo ouvido aí pela Justiça. Próxima audiência de instrução e julgamento, portanto, no dia 17 de junho.